É, estamos aqui de novo hoje para um vídeo para você se distrair. Depois de tanta tensão com o último vídeo, vamos lá com um vídeo muito bonitinho para você. Lembrando também que a sua inscrição é muito importante para o nosso canal e o nosso canal vai ter de tudo, viu? Eu como jornalista, esotérica também, aí com as duas profissões, eu vou de vez em quando publico um vídeo jornalístico, outro vídeo de entretenimento e algumas vezes um vídeo esotérico. Mas o mais importante é a sua inscrição, não sai daí. E aí E aí E aí O que é isso? E você que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, a sua inscrição é muito importante e também você dá aí o seu like, já está inscrito e ative o sininho das notificações e o nosso muito obrigada.